Fala galerinha da PediCastana área com mais um vídeo aí pra vocês de dominó, jogando dominó online em dupla, beleza? Sejam todos bem-vindos, quem está chegando no canal pela primeira vez já deixa seu like aí, o seu feedback nos comentários. Aqui a gente vai trazer pra vocês várias dicas de jogos que eu curto jogar e vários outros tipos de jogos pra vocês, beleza? Então galera, a gente vai estar pesquisando aqui o nosso parceiro e os nossos oponentes. Gente, lembrando que o aplicativo é o Ludjogos.com, eu gosto de jogar esse jogo pelo computador, a plataforma aí que eu sempre gostei de jogar, Ludjogos, acho que tem mais de 10 anos. Você pode estar jogando ali também no celular, porém não curti muito o servidor dele no celular, achei um pouco fraco, né? Então vou estar jogando aqui essa simulação pra vocês no computador. Vamos estar pesquisando aí o nosso oponente e já voltamos. Então galera, antes de mais nada, gostaria de apresentar pra vocês o meu outro canal, o WP Minibus. Aqui a gente trazemos pra vocês aí todos os assuntos relacionados a ônibus, inclusive as miniaturas que eu fabrico para clientes que curtem miniatura, para busólogos, para você aí que quer ter uma miniatura aí na sua estante para decoração, enfeite, maquete. E também temos vários vídeos aqui relacionados a ônibus. Beleza, galera? Então se inscreva aí, me ajuda a bater a meta aqui de mil inscritos. Assim que a gente bater, vamos estar sorteando miniaturas aí para os inscritos. Então galera, vamos lá. Lembrando que a gente vai seguir alguns conceitos aqui, né? De quem saiu o jogo. Neste caso aqui, a bomba de cena obrigada. Nosso parceiro saiu o jogo com a bomba de cena. Então, como ele saiu com ela obrigada, a nossa obrigação aqui é quebrar esta cena. Beleza? Sem mais nem menos, é que é praticamente a jogada sem pensar. Se o parceiro saiu, você quebra a cena, porque a chance dele ter outra cena na mão é bem pequena. E prestando atenção aqui também nas pedras que ele está jogando. Ele jogou esse terno de ice. Não quer dizer que o jogo de ice é dele. Porém, como ele jogou aqui matando a bomba de terno, provavelmente a bomba de terno não está na mão dele. Passou a vez. Neste caso aqui, a quina de ice era mole. Ia virar duas quinas para cima dele. Como eu falei também, a gente vai estar evitando de estar puxando cena para ele. Neste caso aqui, a gente só vai botar esta cena, porque vai tentar forçar alguém quebrar essa quina. Não quebrou. Lembrando que a gente está cheio de quina aqui também. A gente forçou eles jogarem a última quina. Aqui ele correu do ice. O ice entra a quadra. Se a gente virar dois ice, vai entrar a quadra e a cena. E a cena entra a quadra. A gente pode estar forçando dois liso. Deixa eu ver. Dois liso vai entrar a nossa quadra. Vou virar isso aqui. A gente virou dois ice para tentar deixar o nosso parceiro na frente. Porém, tem que ver a pedra que ele vai jogar para não passar a gente. Tudo dele. Ok? Tranquilo. Ele passou. Conseguimos colocar ele no jogo. O jogo aqui era bem relativo. Passou novamente. A gente vai dar outro passo no oponente. Deixa eu ver. Vou dar outro passo neles logo para a gente ficar na vez. Passou ele de novo. Aqui a gente não vai fazer besteira, né? Vou quebrar logo a quadra para a gente garantir pelo menos o fecha do jogo. Aqui batemos o jogo. Tranquilo. Se ele deitar a bomba é lá e lá. A gente bate. Vou bater na pedra dele. Vou bater aqui na pedra dele. Acabamos ganhando o jogo. 32 pontos. Será que a gente consegue uma vitória? A gente sempre vai contando também, galera, as pedras que nós temos na mão. Deixa eu ver aqui. Liso de terno. Eu vou puxar esse liso de terno. Temos três cena. Tentar puxar esse terno de cena para nós. O oponente aqui já quebrou o jogo de liso do parceiro dele. A cena entrou para nós. Tranquilo. Melhor ainda, né? Já liberamos essa bomba de cena. Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando aqui rapidamente as pedras que nós temos. A gente vai fazer duas cenas aqui. Pulou a vez. Se entrar cena de terno, a gente está eleito. A gente está virando duas cenas para vir esse terno para nós. Deixa eu ver. O terno a gente tem terno de ais. Terno de ais está fora. Aqui é terno duro. Terno duro entrou ali. O terno de ais está fora, como falei. E tem a bomba de terno também. A gente tem que liberar essa bomba de terno aí. Será que vão jogar ali no terno? Acabou botando duque. Não tem problema. A gente botou a cena novamente que vai vir um terno para nós. Tem que vir um ais aqui agora, cara. Ó, Kina. Ok. É, ok. A gente pode fechar o jogo, cara. E depender. Tem que ver onde está essa... Essa pedra aí, cara. Eu vou arriscar para fechar o jogo aqui, cara. O que falta a cena de terno é a bomba de terno. Ó. Nosso parceiro bateu e acabou sendo as duas pedras dele. Menos mal, as duas pedras acabou sendo um dele. É uma pedra ali que eu nem ia adivinhar nunca, né? Onde estava. Ó, aqui a gente está com o jogo mais ou menos bom. Nós não temos Kina. Temos a única bomba de ais. Vou sair com a bomba de quadra. E se cair uma quadra de ais na volta, para nós está bom. Tá tranquilo? A gente pode rolar ela, porém segurando. Ó, a Kina, como eu falei para vocês, dominó é 50% chance, 50% sorte, 50% azar. Nós não tínhamos Kina. E caiu uma chance do oponente virar duas Kinas e ele acabou virando. Então, é muito relativo, dominó. Ó, aqui a gente só temos a bomba de ais. Quadra de ais vai entrar aqui. Nosso parceiro quebrou a Kina ali, ó. Terno. A gente... Deixa eu ver aqui. É. Eu não vou botar a ponta de quadra para mim agora, galera. Porque a gente já passou. E depois a gente vai tentar dar um passo no oponente à direita. Beleza? Então, vamos lá. Nosso parceiro virou dois ais. Eu acho que o correto é ele virar dois ternos para a gente puxar a quadra para cima do nosso oponente. Ele não jogou. Não entendi. Agora, é. Aqui a gente consegue recuperar o jogo. Deixa eu ver. É. Não deu, cara. Travar a gente aí. Eu vou só contar rapidinho. Vai entrar o Duke. Duke a gente consegue botar para o jogo ainda. Passou. Será que ele mata? Botou o Duke. Duke de terno aqui. Terno é nosso. Vou botar a Senna. A quadra aqui a gente garantiu. Se nós passei na verdade. Conseguimos ganhar o jogo. 73 a 0. Será que a gente vai conseguir ganhar de lavada? Aqui a gente tem os ais, duque, terno, quadra, quina. Temos todas as pedras por enquanto. Nosso oponente saiu de Senna. A gente vai tentar quebrar essa Senna aqui dele. Entrou ali a quadra. Vou quebrar a Senna aqui logo. E a gente vai segurar esse jogo de quadra aqui, galera. O que a gente vai fazer? Vamos deixar essa quadra aqui na mesa por enquanto. Deitou ali. Vou botar aqui a Quina. A Quina entra a Senna. Mas a gente vai tentar deixar essa quadra aqui. Virou duas quadras. Botou a Terno ali. Agora, deixa eu ver. A gente deixa a quadra livre ainda. Vou deixar a quadra livre ainda. Vou deixar a quadra livre. Se ela tiver, vai quebrar a última quadra aqui. Como eu falei. Nosso parceiro botou a Senna. Não foi uma jogada boa. Se ele tinha a Quina, ele poderia ter jogado a Quina. Aqui o próprio parceiro deu o passo no parceiro. Aqui a gente vai entrar com a nossa quadra novamente. Ele vai botar o Duke. E aqui agora que são elas. Eu vou arriscar o fecha. E ganhar o jogo. Se a gente virasse dois Duke, era lucro também. Eu arrisquei fechar o jogo para ver se a gente ganhava nos pontos. Não deu. Nosso parceiro saiu o jogo agora. Deixa eu ver. Não temos Duke. Ais, Duke e Terno. Aqui nós não temos Duke. Porém, a gente vai... Lembrando aqui que o nosso parceiro saiu de Terno. A gente vai tentar abrir o jogo para ele. O oponente virou dois Terno. Acho que se ele virasse dois Ais, nosso parceiro ia passar. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Nosso parceiro saiu de Terno. Quina de Sena. Terno está na nossa mão. Terno de Sena. Vou fazer isso daqui. Ó, a bomba de Ais. Rapaz, meu parceiro saiu com a bomba seca, cara. Nunca se faz isso, cara. Ele mesmo deu o passo nele. Ele saiu com o único Terno que ele tinha. Não entendi isso, não. Nosso próprio parceiro... É isso aí que quebra o jogo, galera. Você sair com a bomba seca, cara. Não faça isso. É tiro no pé. É tiro, tiro, tiro no pé certeiro. Vou ter que botar essa cena aqui para tentar botar ele no jogo, cara. Agora entrou a Sena. Entrou aqui, né? Gente, acho que ele não tem Sena. Tentei botar meu parceiro no jogo, cara. Olha só. É. Vou arriscar aqui. Caraca, velho. Não era dele ainda. É, se eu fechasse o jogo também... Eu estava com 12 pontos, cara. Era muito ponto na minha mão. Rapaz, meu parceiro atirou no próprio pé. Vamos lá. Vou botar o Duque de Quina porque entra a Ais e já entrou. É a estratégia do jogo. Não se preocupe com essa bombinha aqui, não, tá, galera? Ó, já vou virar dois Ais logo. Para alguém deitar essa bomba aí. E a gente... Deixa eu ver. Eterno de Ais. Tem a bomba de Ais fora. Não botou? Botou agora, né? Vou botar essa Quina aqui novamente. Quem tem Ais vai jogar o último Ais fora. E essa Quina aqui era dura, né? A gente tem a bomba. Agora a gente pode rolar ela se ele deixar livre. Deixou livre. Deixa eu ver. A gente vai rolar a bomba de Quina porque a Quina de Duque está na mesa. Então, era uma jogada ideal para a gente se fazer. Quebra essa Quina aí, Balser. Que ae! Jogou muito. Quebrou a Quina. Deixa eu ver. Eterno. Eterno entra. Senna. Não. Senna está na nossa mão. Não tenho o que se fazer muito. Vou botar esse Duque de Ais. Rolou a bomba. Aqui entra a Duque que nós não temos. Se entrar Senna, a gente bate o jogo. Não. Senna está na nossa mão. Então, não entra. Entrou a Quina. Ó, aqui eles podem fechar o jogo. Deitou a bomba, cara. Vira da Senna, meu parceiro. Se ele está na sua mão, você tem que virar a Senna aí. Deixa eu ver. Senna de Duque. Senna de Liso. Senna de Quina. Fecha o jogo, não. Até que fim. Peça demais, não, meu filho. Joga direito. Batemos. Ganhamos mais uma. Gostaram desse vídeo? Deixem seu like e compartilhem. Se inscrevam. E deixem o feedback aí nos comentários. Até a próxima. Tchau. E fui. Tchau. Tchau. Obrigado.